Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Aê! Pra comemorar que nós é o top 10 do bagulho, hein? Brincadeiras à parte, eu olhei o Paiva ali, os pessoal. Nossa, ligou o meu empresário, ligou todo mundo. Eu ia fazer a maior cota que eu não ia no cinema, hoje eu colhei no cinema, assisti um filmão, certo, rapaziada? E é isso, como eu falei pra vocês, que um dos meus projetos antes de eu lançar o meu DVD seria o Favela, tem o Revoada e tem mais alguns também. Revoada também, esperem. Favela eu falei pra vocês, né? Toma, um milhão e um dia. Se eu soubesse o que vem agora, ia dar pra furar, hoje eu tinha, seu filho da puta. Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Trouxe! Meu Deus! Vai, cara! Vai, 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 vai! Vai, cara! Vai, cara! Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso, até o próximo vídeo!